Começou? Oi Geraldo, aqui é Lindeni de Biassoce. No feriado, a gente tava no barzinho que eu tenho um trelo, perto da delegacia. E aí, nós tava todo mundo brincando, feliz. Tinha as meninas comigo, que elas ficam sempre comigo. E aí, chegou um indivíduo lá, o nome dele é o Elton. Ele é acostumado a fazer isso, diz, com todo mundo. E só anda armado também. Aí, ele chegou e começou a passar a mão na bunda das meninas. Aí, uma das meninas, minha prima, reclamou ele. Aí, ele foi pra cima da menina e eu fui pedir paz pra ele. Ele virou pra trás e me deu dois socos no rosto. Que até quebrou o meu osso. A face do rosto tá quebrada. Aqui. E o osso do nariz. Já tirei a tomografia. E ele nem apareceu pra dar as horas pra mim. Eu queria te pedir uma ajuda. Por favor, você pode me ajudar. Aqui em Biasucena Bahia não tem justiça. E eu tô procurando os meus direitos da Lei Maria da Penha. Por favor, Geraldo, me ajuda, tá? Por favor. Obrigada. 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 Obrigada.